Música Nessa história que nós vamos contar hoje, envolve o drama de duas irmãs. A Angela Indiamara, ela que tem cinco filhos, o mais velho com 10 anos e o mais novo com pouco mais de um ano. E a Yara Felicielli, ela que tem três filhos. São no total oito crianças, 11 pessoas no total que moram aqui nessa casa, na Vila Rosa, bem pertinho da Avenida Rio Verde, próximo ao Parque Cascavel, aqui em Goiânia. A situação da família é de muitas dificuldades e essas duas irmãs e os filhos podem ser despejados, obrigados a sair aqui desse imóvel a qualquer momento. A história deles é a seguinte, esse imóvel, esse lote onde foi construída essa casa, pertencia à avó das duas. Ela faleceu, deixou o imóvel para o pai, que muito doente, sofreu aí vários AVCs, ele faleceu também há menos de um ano. E elas ficaram aqui com esse local, desse jeito aqui, a casa inacabada, muitas dificuldades. E aqui está cercado, André, por prédios, muitos prédios em construção, próximo a uma área muito valorizada aqui do Parque Cascavel. O primeiro desafio dessa família aqui é que o pai não pagava IPTU, elas também não pagaram IPTU. A justiça acabou levando a leilão. Uma empresa arrematou toda essa área aqui, que começa nessa rua, na rua Coronel Virgílio Rosa, e vai até próximo à mata do Parque Cascavel por apenas R$ 16 mil. E elas já foram avisadas que terão que deixar o local, né? Está aí mesmo. E nós não sabemos nem para onde que a gente vai, questão de menino, passando necessidade, das coisas. Porque o seu pai não pagava IPTU e vocês também acabaram não pagando. Agora nós não sabíamos que o meu pai pagava isso. Nós não sabíamos disso. Só foi informado que foi leiloado. Foi só informado que foi leiloado aqui. A gente está mostrando imagens aí, são muitos talões de IPTUs, notificação judicial, notificação de cartório, e por último, né, já a decisão de que o imóvel foi levado a leilão. Para onde é que vocês vão agora? Nós não sabemos para onde que nós vamos aqui. A Ângela chegou a procurar uma época um advogado da Defensoria Pública, mas ele não teve a menor interesse em te ajudar. Não teve nada para me ajudar. E você não tem como buscar um advogado? Não tenho como, porque eu trabalho, eu ganho pouco, tem hora que não dá nem para sustentar eu com meus meninos, tendo de casa. Agora, e o que vocês vão fazer agora, se tiver que sair daqui? Eu não sei para onde que nós vai. Eu não tenho para onde ir. Porque a Ângela, ela trabalha como doméstica, né, ela que sustenta a casa com esse salário de doméstica. Isso. E tem dia que eu ganho que não dá. Olha aqui, a casa é inacabada, tem o que, pedaços aqui de madeira na janela. Madeiras, nós passa frio, tem dia, eu tenho que pôr umas cobertas para os meninos. E são aqui oito crianças aqui, né? Isso, oito crianças nessa casa. A gente vai mostrar aqui, olha só, janelas sem vidros. É uma situação, é realmente, olha o jeito da porta. Vou tentar fechar aqui, olha aqui, olha. Mostra para a gente aqui, Ângela, como é que é essa porta aqui? Está toda amarrada aqui, com pedaços. Amarrada, que eu amarro as janelas também. Mas é entrando aqui na casa que a gente percebe as dificuldades. Como é que vocês fazem para dormir esse tanto de gente aqui, Ângela? A minha menina dorme ali na cama com o meu outro menino. Aí eu tenho esse colchãozinho ali, olha, que está no canto. E põe aqui no chão para o meu menino dormir. Esse colchão é o que você usa para colocar no chão. É, eu pego esse colchão, ponho aqui, meu menino pega e dorme nele. Aqui é uma espécie de cozinha, tem armário, tem um fogão aqui, já bem usado também. Tem aqui, a gente vê aqui, a geladeira, também com pouca, quase não tem nada. O que tem aqui um pouco de leite é porque eles ganharam, né? Eles ganharam ontem. Que situação é essa aqui, Ângela, que vocês vivem? Aqui a gente vive assim, eu dormo aqui com o meu outro menino, né? Aí o guarda-roupa que eu tenho é desse jeito, das roupas que eu ponho, que eu dovo, ponho assim, cada roupa dos meus meninos, só. E assim, como é que é viver num lugar desse aqui? Nossa, não é muito bom. Vivo porque não tem outro jeito, né? É difícil? É difícil, não é fácil. Mas chega a faltar comida, o básico para vocês aqui? Tem dia que falta. Falta leite para os meus meninos, porque não tinha leite. Eu tive que pedir ontem, eu tive que trabalhar para o vizinho ali do lado, porque eu ganhei duas caixas de leite. Você trabalhou para ganhar duas caixas de leite? De leite, ontem. Porque esse meu pequeninho, ele bebe leite, eu tenho três meninos que bebem leite, os grandes não bebem. Os grandes não podem tomar leite? Assim, na hora que tem, eles bebem. Só que na hora que não tem, eu falo, meu filho, não bebe. Deixa para os seus outros irmãos, pequenos. Tem que regular a comida aqui? Ah, o leite para os meninos. E às vezes você sai pedindo? Eu tenho que sair pedindo. Tem um restaurante ali, que eu vou ali, peço comida, dia de sábado, para os meninos. Vamos entrar aqui, nessa parte aqui, tem um banheiro, assim, aqui. É, banheiro. Um banheiro que está bem já, com vários problemas aí, quer dizer, um banheiro para todo mundo, né? É, para todo mundo que a gente usa o banheiro para todo mundo. E aqui desse lado fica o seu quarto, Yara. Aqui é onde você guarda suas roupas. Está caindo aqui o guarda-roupas. Está caindo, bem ali, está caindo. Como o gás acabou, eles estão cozinhando assim, ó. É um fogão, é a lei improvisado aqui. A gente fez um fogão a lenha, porque o gás acabou. Agora, o que você ganha não dá para manter a casa com alimentos e tudo mais? Não dá, porque eu tenho que pagar energia, né? Porque a energia vem muito cara aqui. O que eu ganho, eu vou no supermercado, compro as poucas coisas, já não dá. Às vezes não dá para terminar o mês com a comida? Dá, porque eu tenho muito caro as coisas. Que situação é essa que vocês estão vivendo aqui? A gente vive, assim, só Jesus para ajudar, só Deus. A gente tem que entregar na mão dos outros, dos outros que ajudam a gente. Agora, além de dificuldade para comer, a situação da casa, vocês correm o risco, inclusive, de ter que sair daqui? Até de perder a casa também aqui. O principal nesse momento que a gente precisa aqui para a Ângela e a Yara é que algum advogado, um escritório de advocacia se prontificasse aí a olhar o que pode ser feito, né? Se tem como reverter esse leilão, se tem como reverter a situação dessa família que vive aqui na Vila Rosa. Então, você que é advogado, tem um escritório de advocacia, né? Se puder dar uma olhada, porque elas procuraram a Defensoria Pública, mas não conseguiram muita coisa. Então, a primeira coisa é olhar o que pode ser feito, né? Em relação à situação de vocês aqui. Se vocês puderem fazer para nós, para ajudar nós, eu achava muito bom. Se vocês puderem ajudar nós, de um advogado, ajudar nós em qualquer coisa, para comer, os móveis de casa. Eu acho muito agradecendo. Agradeço muito a Deus que vocês puderem fazer para nós. A situação realmente é de muita dificuldade. A Ângela, ela tem cinco filhos, o mais velho de dez anos, o mais novo de um ano. A Yara, que tem três filhos, né? E uma situação bem difícil essa que a família vive aqui. Então, às vezes, chega a faltar tudo para vocês aqui. Tudo. É difícil. Aí, de vez em quando, eu fico pedindo aos vizinhos. Gosto de falta de uma sal, falta de um litro de óleo. Eu fico pegando. É que é difícil. Então, quem puder ajudar essa família, a família está morando aqui na rua Coronel Virgílio Rosa, quadra 20, lote 9, na Vila Rosa, bem pertinho do Parque Cascavel. Quem puder ajudar, principalmente com esse advogado, para a gente dar uma olhada, porque é até difícil, elas não sabem nem dizer ao certo qual é a real situação desse imóvel. O imóvel que era da avó, passou para o pai, o pai faleceu e acabou ficando para elas. Mas, como não pagaram o IPTU, o imóvel foi leiloado pela Justiça, né? E quem comprou foi uma construtora, que já vendeu também, e elas não sabem nem qual é a real situação aqui desse imóvel. Então, quem puder ajudar essa família, pode vir aqui e ter um contato com essas pessoas. São 11 pessoas que vivem aqui nessa casa.